Olá, eu sou Jarbo Azuarte. Eu vi que você está pesquisando aí pela internet buscando um Porsche Spider. Pois é, eu encontrei isso para você. Assista o vídeo. Se inscreva no canal. E aí, gostou? Esse aí é 2008, tá vendo? Vamos fazer assim? Você entra em contato comigo que eu mostro esse carro pessoalmente para você. Eu vou aguardar o seu contato.